Aqui de Parabirim mesmo, da amada terra E a gente vai fazer uma moda aqui em homenagem a Marília Mendonça Eterna Marília Mendonça Mais ou menos assim, segura Enxugue esse rosto E venha aqui fora como de costume E vamos conversar Pra te alegrar Tem até vários nomes Em dias que vai piorar Saudades vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar Hoje é minha morada E venha aqui fora como de costume E vamos conversar Pra te alegrar Um beijo de boa noite Pra minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo Obrigado, gente Obrigado, gente Muito obrigado Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigada, gente